E se os personagens de Harry Potter tivessem um canal no YouTube? Episódio de hoje, canal do Dobby. Olá, elfos livres do mundo! Eu sou o Dobby e está começando mais um vlog do Dobby. E hoje é dia de recebidos do mês. Esse é o quadro onde Dobby abre os presentes que suas corujas mandaram para Dobby. O primeiro presente é do senhor Harry Potter. Vamos ver... Ah! Nossa! Meias! As favoritas de Dobby! Eba! Muito obrigado, senhor Potter. Dobby amou o presente. Dobby usa até hoje a meia que o senhor colocou no meio do diário do senhor Malfoy. Assim, Dobby não gosta de reclamar, mas o senhor bem que podia ter colocado um par de meias, né? Dobby sente muito frio no pé esquerdo. Mas tudo bem, vamos para o próximo presente. Ele é da senhorita Granger. Um livro, olha só! Dobby adora livros. Pena que Dobby não sabe ler, mas espero que tenha figuras. Dobby também recebeu um presente do... Senhor Malfoy? Parece outro livro, mas esse parece o diário do... Não é legal mandar objetos daquele que não deve ser nomeado. Dobby não gostou disso. Olá, elfos livres do mundo! Esse é mais um vídeo do canal do Dobby! E hoje, atendendo a muitos pedidos, Dobby decidiu trazer uma tag para o canal. A tag fale qualquer coisa que o seu amo permitir. Fim de vídeo. Olá, elfos livres do mundo! No vídeo de hoje, Dobby decidiu trazer uma convidada. Por favor, deem as boas-vindas para a grande amiga de Dobby, Winky! Vem pra cá, Winky! Winky? Winky, mulher! Larga esse copo de cerveja manteigada! Oi, eu sou o Winky! Isso me lembrou a piada sobre o golfista japonês! Tchau! 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 Obrigado.